Chá de que? É o que eu estou tomando. Na verdade, a água está ótima, obrigado. Tem chá quente? Quer um chocolate? Chá vá, sem açúcar, sem lactose? Relaxa, está incrível. Tem um chá vá, aqui a gente tem um. A gente tem um. Tem um esquema bom. Mas é isso, cara. Então, aí no mercado, poxa, eu lembro que eu fiz um vídeo falando assim, cara, tomem cuidado. Tomem cuidado, diversifiquem seus patrimônios, se protejam. Aí o mercado caiu 50%, foi muito louco. E nessa hora, você vê o mercado começando a ficar realmente desesperado. Quando a bolsa estava caindo 50%, as pessoas começaram a me xingar nos vídeos. Eu imagino. Porque eu estava comprando, falando, cara, quando tem sangue nas ruas, quando você compra e tal, o pessoal, que absurdo, você fala que tem sangue na rua, que tem sangue sem coração, não sei o que lá. E a Covid matando todo mundo, e o caralho. Exato, exato. E até tiveram algumas pessoas politicamente expostas, falando sobre, poxa, olha só, eu cara preocupado com dinheiro nesse momento e tal. É absurdo, é. Caramba, mas você está cheio de dinheiro. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Podia, pelo menos, comprar barato alguns ativos. E aí, enfim, as pessoas xingando, e depois quando alguém está todo mundo feliz de novo. E o mercado financeiro é isso, cara. É uma coisa que eu aceitei que vou ter que lidar a vida toda. O mercado financeiro é o mercado financeiro. O mercado financeiro não é solidariedade. Solidariedade é outra coisa, né? O mercado financeiro é um negócio. Mas o mercado financeiro é muito solidário. As pessoas acham que não. Tudo bem, mas não tem essa alma, sabe? A alma. Porque também tem o lado solidário que também dá muito dinheiro, não é verdade? Tem gente que faz o bem e que ganha muito dinheiro com isso. E tem aquela coisa que também deve ter de gente deslumbrada, porque assim, em vez da pessoa fazer o que você fez, pegar, estudar, se informar, de repente, uma época, eu lembro que acho que virou moda. Virou moda. Todo mundo. O que você está fazendo? Eu não saí do negócio, agora eu estou mexendo no... E tinha três computadores podres em casa, aí você via as telas, aquelas tabelas horrorosas. Trade, né? Que a gente chama de trade. Mas uma caralhada de gente fez isso. Muita gente. Virou meio uma... Por quê? Acho que porque em vez de se informar, de falar, não, tem isso aí, dá um dinheiro da porra, eu vou ficar milionário. É, o ponto é assim, muito poucas pessoas ganham no trade, né? Saiu uma pesquisa uma vez lá na RGV. Ó, tem um chá gelado aqui. Pô, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Ele é muito educado, né? Educadinho, bonitinho. Você é muito lente de medicina. É menino criado pela avó, é. Ele é um lente de medicina de pessoa. Ele é de genópolis. Porra, é, ele tem cheiro bom, né? Porra. Já foi pior, cara. Já foi pior. Essa voz bem colocada, né? Já foi mais maloca. Já foi, cara. Já foi muito assim. Causava. Já foi, já foi. Cara, ainda bem assim que me encontrei e muitas coisas mudaram e tal. Ainda bem. Acho que todo mundo tem essa fase, né, cara? Você não respondeu a minha pergunta. Qual seria? Quantas Ferraris você já derreteu? Não tenho ideia, cara. Qual a preço da Ferrari? Um milhão, vai. Um milhão. Não, um milhão. Um milhão. Derreteu assim. Um milhão. Nessa frota sete aí. Só né? Você vai comprar uma podreira com um milhão boa. Bola, pensa. Um milhão. Bola, pensa. Só nessa ação ele derreteu oito. Bear Igreja Maria, 1 milhão. Téunoazione, 1 milhão Österreich. A TV pedeira com um milhão. A TV pedeira com um milhão tidak. T bits pedeira com um milhão. Téunoыт, senhoras e pedir informações. Téuno kartida pode dar um milhão. Téuno kartida. Téuno kartida pode dar O que eu seiydia permitir que没 은வwa. Tchau, tchau.